Oh, visão gordão, caralho, gordão do PC, cheio de tensão A duzentos na Mendesar, pinotando voadão Derrapamo na contorno, imbicamo de morrão É os carro bicho aqui do Serrão É os carro bicho aqui do Serrão Ah tá, vai pegar sim, aham, vai pegar nunca Ah tá, vai pegar sim, aham, vai pegar nunca Os criac do Serrão, é piloto de volta Os criac do Serrão, é piloto de volta Ah tá, vai pegar sim, aham, vai pegar nunca Ah tá, vai pegar sim, aham, vai pegar nunca Os criac do Serrão, é piloto de volta Os criac do Serrão, é piloto de volta Menor criado no murrão Fala é mulher, não tenho condição De te prometi, te dá meu coração Se tu sem start, forte, com pressão É madrugadão, é sabadão Hoje tem belão, eu tô trajadão Tô de suficção, de copo na mão Tô de foguetão, bordo tá na milhão Fla, fra, risca, rasta a rabita Jack, 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 olha na peça Final da noite o foco é só treta Tchaca no seu, saco na tchaca Fla, risca, rasta a rabita Jack, 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 olha na peça Final da noite o foco é só treta Tchaca no saco, saco na tchaca Fla, risca, rasta a rabita Jack, Jack, olha na peça Final da noite o foco é só treta Tchaca no seu, saco na tchaca Fla, risca, rasta a rabita Jack, já, já, já Fla, risca, rasta a rabita Fla, risca, rasta a rabita Ela quer ouro, quer poder Quer andar de joia cara É só vim pro serrão Que a boca é milionária Bota essa puta de quatro Que o caô vai começar Bota essas puta de quatro Que o caô vai começar Toda hora ela fala que ontem foi muito bom Toda hora ela fala que ontem foi muito bom Daquele sexo com gordão Sexo com gordão Sexo com gordão Sexo, sexo com gordão Toda hora ela fala que ontem foi muito bom Sexo com o gordão, sexo com o gordinho, sexo com o gordão Sexo com o gordão, sexo com o gordão, sexo com o gordão Porra, sexo com o gordão, sexo com o gordão Não vou falar nada não, você já sabe quem que é O comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer tá presente BH City, tá louco Mudou do PC